Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, nós da família Evangelizar Nossa Missão, ao final de mais este dia, queremos nos unir a você. Queremos também nos unir ao coração do Pai, ao olhar do Pai, aos cuidados do Pai, para agradecer este dia que nós vivemos. Pai, obrigada. Obrigada por mais este dia que termina, por mais este dia em que colocamos tudo aquilo que nós vivemos em Tuas mãos. Queremos entregar o cansaço, queremos entregar as dificuldades, os problemas e Te agradecer, Senhor, porque em todo momento o Senhor esteve conosco. Agradecer porque o Senhor é um Pai presente, um Pai que nos enche de esperança, um Pai que direciona os nossos passos, um Pai que quer ver em nós alegria, um Pai que coloca ao nosso lado irmãos e irmãs que nos levam a Tua face, Senhor, a Tua Palavra. Queremos agradecer até mesmo o sofrimento deste dia, a dificuldade deste dia, porque nós sabemos que aí é que nós amadurecemos, aí é que nós fortalecemos a nossa fé, Senhor. mesmo nos momentos de desânimo, de problemas, o Senhor esteve ao nosso lado como Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por este dia lindo que o Senhor fez, obrigada pelas flores, obrigada pelo sol, obrigada pela brisa da noite, obrigada pelo nosso desejo, Senhor, de ser melhor amanhã, de ter esperança e de confiar em Ti, Senhor. Obrigada também porque o Senhor nos dá a Tua Mãe como nossa Mãe. aquela que intercede por nós, aquela que pede a Ti por cada um de nós, obrigada, Senhor. E também queremos pedir perdão por muitas vezes neste dia reclamar, murmurar, porque nos falta muitas vezes paciência, Senhor, para esperar aquilo que é nosso e que está em Tuas mãos, o momento certo, o tempo certo. Perdão porque neste dia eu olhei pouco para os meus irmãos, porque muitas vezes me falta ânimo, para falar do Teu reino, para espalhar a Tua boa nova, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão por não ter ajudado o irmão que tanto precisava de mim hoje. Perdão por muitas vezes ser indeciso. Perdão por muitas vezes não Te ouvir, Senhor, não ouvir a Tua palavra, não ouvir a direção que o Senhor me dá, Senhor. Perdão por não confiar, Senhor. Queremos entregar em Tuas mãos, Senhor, tudo aquilo que nós vamos viver no dia de amanhã, todo o propósito, toda a situação, tudo aquilo que nos preocupa, em especial os nossos doentes, os desempregados, aquelas pessoas que nos pedem oração. Mas queremos também entregar nesta noite a Ti, a nossa família, o nosso descanso e os nossos amigos. Que a Tua alegria, Senhor, esteja conosco e que o dia de amanhã seja um novo dia na Tua presença, na Tua graça e na Tua benção. Que assim seja. Amém. Pai nosso, que estás no céu santificado, seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis caírem em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que tenhamos todos uma santa e abençoada noite.